Isso aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui com esse vídeo pessoal, com esta máquina Electrolux, é uma lavadora excelente, mas está, depois de oito anos de uso, apresentando alguns problemas. Eu quero mostrar para vocês o seguinte pessoal, ela está aqui até cheia de roupa, umas cobertas aqui dentro, mas o que ela apresentou para nós é o seguinte, ela funcionou um pouco, você pode ver aqui a etapa que está, certo? A programação, 25 minutos, aqui ela estava no automático, mas ela apagou, veja bem, ela estava aqui na agitação, no molho e agitação, ela bateu um pouco, quando era para entrar de molho, em vez dela entrar e ficar de molho, ela desligou, então agora, nós vamos ligar novamente, e vamos ver o que ela vai fazer, ali você vê a luzinha do automático piscando, certo? Isto é normal, tudo bem? E agora, vamos ver o que ela vai fazer aqui, se ela vai começar a bater, ou se ela vai ficar de molho muito tempo. Pelo que eu estou vendo aqui, ela acionou a bomba, está jogando a água para cima, aqui o retorno, né? Está tudo certo, isto é certo. Então, vamos ver o que ela vai fazer aqui, se ela vai começar a bater. Eu acredito que ela vai parar essa bombinha e vai começar a bater. Mas é o seguinte, pessoal, não tem como entregar uma máquina para o cliente, se aqui na oficina ela já faz um problema, apresenta um problema desse. Pode ver, já iniciou a bater, está batendo, certo? Então, eu quero explicar para vocês. Se você entregar a máquina para o cliente desse jeito, ele vai colocar a máquina a lavar, e quando ela chegar ali no molho, para ficar de molho e depois agitar, ela vai parar. E o que acontece? O cliente vai te chamar, vai me chamar, vai chamar você, se for você, e vai exigir o direito dele, que é você que deu garantia, consertou, recebeu, ir lá novamente pegar a máquina e trazer para a sua oficina. E aí começa o que? O transtorno. O transtorno, a perca de tempo, leva aí atrás, daí você já fica preocupado, o que está acontecendo, aqui funcionou bem, lá não funciona. Então, o que você precisa fazer? Vamos fazer os testes. Esta máquina foi trocada a placa mãe, certo? Vocês viram no vídeo anterior aí? Trocamos a placa, ela funcionou perfeitamente. Olha aí, ela bateu, agora ela entra no molho. Vamos ver se ela vai continuar no molho, ou se ela, de repente, vai apagar de novo, porque antes ela apagou, certo? Só que nós não podemos confiar que a máquina está boa se ela apresentou problema uma vez. Porque se apresentar problema uma vez, pode apresentar duas vezes, ou mais. E se estiver na casa do cliente e apresentar problema, a primeira coisa que ele faz é procurar a agenda lá e ligar para você, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Vou mostrar para vocês aqui. Ela é uma LTS-12, tá? Está bem aqui, está batendo, está bonito. É assim que precisa funcionar. Mas vamos ver se isso vai continuar. Se continuar, tudo bem. Mas se não continuar, nós temos aqui uma outra peça. Vou mostrar para vocês aqui. De uma outra Electrolux. Essa aqui é uma LTR-10. mas este... A LTR-10, vocês podem ver lá, o botão que muda as etapas, certo? É o mesmo daqui. E o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esse daqui da LTR-10 por ser o mesmo. A peça lá é a mesma. E nós vamos colocar lá. Tá ok? Vamos tirar aqui da LTR-10 e vamos fazer um teste. Se for a peça que está com defeito, aquela lá, então a gente troca para essa aqui. Tá ok? Estamos observando o sentido de giro dela. Você pode ver que o botão está girando lá. Certo? Que é o botão menor, das etapas, está girando. Então, nós vamos observar aqui. Enquanto ele está girando lá, nós vamos tirar vamos tirando esse aqui porque provavelmente nós vamos ter que colocar essa peça aqui. Então, eu já vou tirar se caso ela parar, tá? Aí você usa uma chavinha Philips, só tira esse parafuso aqui que está, parece que está também desenfoturado o parafuso, hein? Isso aqui é de uma outra máquina que a oficina tem bastante. Olha aí. Observe, pessoal. não está fazendo direito. Não está fazendo direito porque foi lá no sentido de giro. Olha como o botão está girando rápido. Olha aí. Vocês viram ela finalizar. Isso não é justo. Observaram, pessoal? Vocês estão acompanhando o vídeo, eu não pausei nem nada, vocês estão vendo aí. E já desligou. Então, temos que tirar aquela peça. Eu vou pausar o vídeo agora eu e vou tirar a peça desta que está aqui na frente que é uma LTR-10. Eu vou tirar esta peça e vou colocar lá para nós ver o que vai rolar. Temos que fazer algumas experiências muitas vezes. Esta aqui é a peça da LTR-10. Pode ver, pessoal. Ela é para ser a mesma. Independente de uma máquina ser a LTS-12 é possível ser a mesma. Não vou garantir para vocês 100% porque aqui não tem uma numeração, um código, nada para a gente identificar. Aqui parece ter. Aqui tem um código. Aqui tem um código. Pode até não dar certo. Mas vamos testar. Vamos tentar, né? Não há um técnico que não faça experiência. Então, vamos fazer a experiência aqui para ver se bate com aquela lá. A peça é muito próxima, muito igual. Ela não é parecida. Ela é igual. Então, eu espero que dentro seja também, né? Porque por fora é. Mas vamos fazer um teste aqui, pessoal. Viu o que acontece? A placa-mãe foi colocada nova. A placa, né? O módulo, né? Não estou falando que é uma placa-mãe, mas é um módulo. É a mesma coisa, né? Porque foi trocado novo isso aqui, ó. Veja bem. Foi trocado novo o sensor, que é o preço-ostato eletrônico. Foi trocado novo, zero, comprado na loja. Paguei nele... Não lembro exatamente. Não lembro exatamente, mas é em torno de 70... Parece que R$75,00. Coisa assim. Só o código que bate, tá? O código é o mesmo. Aqui eu vou repetir para vocês o código que é 64491599. E agora o outro, que vocês estão vendo, está na minha mão mesmo. 64491599. Os códigos são idênticos. Então vamos trocar a peça para ver o que é que dá. Vamos colocar aqui. Vocês estão vendo o chicotezinho aqui? Tá? Chicotinho daqui da máquina. Já arranquei dali. Tá? Vamos colocar porque bateu. colocando aqui, pessoal. Esse timer, né? Esse aqui, na verdade, ele é um timer. Uma espécie de um timer. Porque ele... Ele controla aqui as etapas de lavagem. E eu acredito que aqui vai dar tudo certo. Se for ele o problema, é para ser ele. Porque muitas vezes você conserta uma máquina e pode surgir outro problema. Vamos ver agora. A etapa vai estar... Vamos ver se o botão aqui tudo vai dar certo. Porque é tudo o mesmo. O código é o mesmo. Tá? Agora nós vamos colocar de novo na etapa que estava ali. Que estava aqui. Certo? E agora eu vou ligar a máquina. Está colocado. Só não fechei aqui atrás porque não é necessário fechar. Tá? Deixa eu ver se alguma coisa está errada aqui porque eu não... não ligou. Está aí, galera. Vamos ver o que vai fazer. Está programado já. Aqui o nível está no automático. Ele está em 25 minutos. E o dela está aqui. E esse que eu estou usando é outro. Agora está aqui. se for ele o problema vai aparecer para nós. A gente está lavando. Até aqui não dá para se queixar de nada. Podemos marcar até o tempo que ela vai bater, né? Olha aí, pessoal. Ela está filtrando a água novamente. Para tirar aquele espelhinho. Aquela serpinha da roupa ela faz isso, né? Que é normal. Até aqui tudo bem. Está batendo. Por enquanto estamos confiantes que acertamos mas temos que aguardar. Eu tenho 30 anos trabalhando com isso consertando máquinas e quero dizer para vocês que tenho certeza que milhares de milhares dos meus inscritos já tiveram problema com máquinas e às vezes se bater, né? Levar 3, 4 vezes a máquina na casa do cliente e trazer não dá certo. Então eu estou tentando ajudar para que o melhor possa ser feito para que nem eu nem você tenha problema, né? E eu quero estipular uma meta, pessoal. Eu nunca estipulei meta. Meu filho falou pai, estipula uma meta. Pede aí para os inscritos, né? Que precisa de 5 mil likes neste vídeo. 5 mil likes neste vídeo. É isso. Meu filho pediu para mim estipular uma meta porque eu gasto todo o meu tempo gravando. Então eu quero que vocês me ajudem porque eu preciso disso. Preciso que vocês se inscrevam no canal, compartilhem e deixem seu like o máximo possível. Então preciso que vocês deixem para nós aí preciso desta meta. 5 mil likes neste vídeo. Eu estou agradecendo desde já a vocês porque eu estou fazendo a minha parte e eu quero que vocês passem a de vocês para que o meu canal possa mostrar o melhor para vocês. Eu não tenho o meu tempo mais precioso. Mais precioso é poder ouvir você dizer que estão contentes, estão satisfeitos e que este canal está ajudando você. Beleza, galera? Então até aqui estamos realizados com a nossa máquina. está ok, pessoal. Está bonito, estava trabalhando bem. Vocês viram que era isso mesmo que eu precisava trocar. Eu agradeço a cada um de vocês e agora você já sabe e ainda sabe mais. Sabe que o timer aqui da LTR10 bate o código e dá certinho e funciona certinho com a LTS12. Um abraço a todos vocês meus inscritos no meu canal. Tenha um ótimo dia e continue na batalha porque cada dia que passa nós descobrimos novas opções. Valeu? Deixe seu like, se inscreva e não esqueça do que eu pedi. 5 mil likes é uma meta. Muito obrigado e a todos vocês boa sorte. Fui e até o próximo.